E aí galerinha, chegando com mais um vídeo pra vocês, graças a Deus, muito animado, chegando aos 6 mil inscritos, faltam somente 34 inscritos pra chegar aos 6 mil, obrigado galera pela força. Vamos aqui agora, trazendo uma dica pra vocês de como você limpar o seu WhatsApp, aqueles áudios chatos, aqueles vídeos chatos, fotos chatos, que ficam enchendo o seu armazenamento do seu aparelho aí, então vamos lá, se enrola, vamos pra configuração, esse é no Samsung, eu estou com a A7, pode ser que o seu seja um pouquinho diferente, mas se prestar bem atenção você vai conseguir. Configuração, vamos aqui em manutenção do aparelho, aqui está armazenamento, manutenção do aparelho, bateria e armazenamento, 100% excelente, parabéns, o estado de manutenção do seu telefone é excelente. Vamos em proteção, proteção, verificar o aparelho, tocar aqui para ver, tocar aqui para ver, então meu aparelho está protegido, com uma proteção do próprio sistema do aparelho contra vírus. Se qualquer coisa eu entro aqui na configuração em vez de dar uma verificada no aparelho, então está tudo seguro. Vamos lá então, voltamos aqui, vamos em memória RAM, não esquece galera, que eu já fiz uma limpeza no celular aqui, só apenas estou passando para você as dicas como se fazer a limpeza. Memória RAM do aparelho, vou limpar aqui, dar uma limpadinha aqui, Google Play, proteção, essas aqui são as coisas que eu acessei. Voltei, vamos aqui em armazenamento, vamos abrir armazenamento, então esses aqui são os bugs do seu WhatsApp, documentos, algum documento que eu baixei do WhatsApp, vou selecionar tudo aqui, vou selecionar tudo aqui, vou escolher esses documentos aqui que eu não preciso mais dele. Imagens, isso aqui são imagens do WhatsApp, mas é coisas, minhas fotos. Vamos aqui em áudio, eu já limpei áudio, está 0%, então você vai aqui em selecionar tudo e excluir. Voltei, vamos em vídeo, vídeo aqui tem um vídeo, do programa que eu uso, mas eu não vou excluir esse vídeo, vou deixar ele aí. Aplicações, o que que é aplicações? Só está aqui, esses aqui não vou mexer, porque se você selecionar aqui, vai pedir para você desinstalar esses aplicativos aqui, então eu não vou desinstalar nenhum, vou deixar eles aí. Cartão SD, aqui estamos no cartão de memória do aparelho. Ele é de 4GB, utilizado, acho que é de 8GB, ele é de 8GB, então estou utilizando aqui 2GB, quase 3GB. Espaço disponível, ainda tem 4.6GB. Vamos voltar aqui, se eu quiser áudio, aqui áudio, não tem nenhum áudio aqui, imagem eu tenho bastante, vídeos eu tenho 724 vídeos, não, confesso. É 724 MB, é um vídeo só, aplicações, então tá, é isso aí galera, um vídeo bom para vocês, rapidinho. Sem enrola, vocês sabem que aqui eu não enrolo para fazer vídeo, não fico conversando fiado, não fico enrolando, e isso tudo para poder ganhar bastante inscritos no canal aí, porque um vídeo sem enrolação, mais inscritos nós temos mais visualização. Obrigado galera, até o próximo vídeo e valeu aí pela força de vocês.